Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 De acordo com o Cruzeiro, as orientações dos órgãos de saúde seguem cumpridas à risca, como objetivo de evitar a disseminação da Covid-19. Os protocolos de segurança envolvem uso de álcool em gel, medição da temperatura corporal de jogadores e funcionários e uso de máscara. Os jogadores chegaram à toca já com o uniforme de treino, pois durante a pandemia do novo coronavírus, os vestiários dos centros de treinamento seguem fechados. As atividades de musculação, por exemplo, são executadas em ambiente externo e os atletas retornam às suas residências cajados com as vestimentas do clube. Em entrevista à Rádio Tatiá, o técnico Enderson Moreira revelou a intenção de realizar um trabalho tático no decorrer da semana para começar a esboçar a formação da equipe, visando principalmente a disputa da Série B do Brasileiro. Abre aspas. Se tudo der certo a partir de segunda-feira, já vamos reunir o grupo em um horário apenas para começar a desenvolver o trabalho tático de uma forma mais efetiva. E a novidade no treino dessa segunda-feira foi um jovem estênio de 17 anos. Frequentemente convocado para a categoria de base da seleção brasileira, o atacante treinará com o grupo principal do Cruzeiro, ficando também à disposição da equipe sub-20, conduzida por Rogério Micali. Em julho de 2019, o garoto assinou um primeiro contrato profissional com duração de 5 anos até meados de 2024. E essa é a joia do Cruzeiro, a joia do futebol mineiro, a joia do maior de Minas. Essa situação do Cruzeiro me lembra muito o Chelsea no ano passado, que não podia contratar. Mas a questão do Chelsea é que eles não podiam, eles não podiam por uma sanção da FIFA, é uma punição. O Cruzeiro não pode porque tem dinheiro mesmo, porque não tem dinheiro. E assim, usar a base nesse momento é o que vai levar o clube para cima, usar a base é o melhor momento a ser feito, galera. E nessa segunda-feira, o Enderson Moreira ganhou uma nova peça para as atividades na toca da raposa, tratando-se do atacante externo de 17 anos, que é uma das principais promessas da base do Cruzeiro. Ele passou por exames contra a Covid-19 na sexta-feira, junto com o restante do elenco, e o resultado negativo permitiu a integração dele ao grupo. Segundo o comunicado, divulgado pelo clube, o jogador também ficará à disposição do Sub-20, treinado por Rogério Micali, quando as atividades da base forem retomadas na toquinha. Os treinos estão paralisados, em função da pandemia do novo coronavírus. Stene é atacante de beirada, rápido e com bom drible. Chegou à equipe Sub-20 do Cruzeiro ainda no ano passado, também em 2019, teve convocações para a seleção brasileira Sub-17, apesar de não ter disputado o Mundial da categoria, no qual o Brasil foi campeão. Atualmente, os principais concorrentes de Stene, por uma vaga na equipe principal do Cruzeiro, são Ivan Angulo, que veio do Palmeiras, Wellington e Jonathan Robert, que tem características parecidas com as do garoto. Everton Felipe também pode atuar aberto no ataque, e a diretoria não descarta a contratação de mais de um jogador para a função. No início do ano, 12 jogadores do Sub-20 foram alçados ao profissional, e o Stene não esteve entre eles, até habilidade, por não ser titular na equipe Júnior. Alexandre Jesus e Caio Rosa, atacantes de beirada, que subiram naquela época, retornaram à base com a chegada do Anderson Moreira, e agora o Stene volta. Mas já pelo que eles disseram, que ele está liberado para retornar também para o Sub-20, quando for retomada as atividades, eu acho que ele não deve permanecer no profissional. Mas provavelmente é que dá chance para ele, para o Vinícius Popó, que já está no profissional, mas ainda não joga, e para o Caio Rosa também, que é um baita jogador, então qual é a sua opinião sobre a reintegração, não, a integração do Stene para o time profissional do Cruzeiro, o cara da base é uma joia, joga muita bola, então na série do vídeo de hoje, obrigado a vocês que assistiram, se gostou deixa o like, se não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos, e deixe aí seu like que ajuda demais, deixa aí nos comentários a sua opinião também, que eu quero saber, que eu vou dar um coraçãozinho, e dar um coração e like em todos os comentários, beleza? Então na ação é isso aí também, eu não sei porque eu falei o vídeo de hoje, porque esse é o terceiro vídeo por dia, e se você não quer perder nada, se inscreve e ativa o sininho, além de ajudar a gente a bater nossa meta, que é 25 mil inscritos, ainda se inscreve e se mantém informado, sobretudo do Cruzeiro, então na série do vídeo de hoje, obrigado a todos por olhar, até a próxima, falo nação, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho